Querem ouvir uma balada do Manela? Mesmo? Com vocês, Manela! 1, 2, 1, 2, 3, 4 É-se para si, João! De ti estou tão perto Mas tão afastado Não consigo apagar As marcas do passado O ódio que em mim tinha Deixou-me de bem Pois o que te vinha só me fez tão bem Amor, me engano, digo que te odeio Quando sei que te amo Amor, proibido, quanto mais eu fujo Mas tu fazes sentido Só tu não tens o meu dilema Amar-te é tão bom Não vale a pena Tu juro que eu estou enganado O meu lugar E ao teu lado Eu só quero esquecer O que eu prometi Queria fazer-te sofrer O que eu vivi Já não sei o que faça E nem sei o que espero Mas quando a dor passa É ti que eu quero Amor, me engano, digo que te odeio Quando sei que te amo Amor, proibido, quanto mais eu fujo Mas tu fazes sentido Só tu não tens o meu dilema Só tu não tens o meu dilema Amar-te é tão bom Não vale a pena Fingir que eu estou enganado Fingir que eu estou enganado O meu lugar É ao teu lado É ao teu lado Amor, mi engano, diz o meu Tu não tens o meu amor, amo, amor Abenço, enquanto mais eu nãoمن O meu lugar É ao teu lado E ao teu lado